Olá, velho! Tá com o bolso cheio aí, meu? Tá só contando a grana? Aqui, ó! A esposa tá lá no fundo, lá. Ele já vai direto na... na esposa. Elza, toma Elza Toma Elza Olha Elza Cinco de dez Elza Vai rasgar a nota Uma eu já vou pegar pra mim Vai pegar dezão Rapaz Confere aí Não fiz nada Eu vou comer minha panela Confere aí pra ele, vó Fazendo dez reais pra mil e duzentos Não, tem mil e duzentos aí, tá? Não Não, não Ô É oito horas agora, meu Tá certo Tá certo Vó, já dá mil e cem pra mim levar já Aqui, ó Fica cem com a vó aí, ó Trocadinho, tá bom? Ah, você tem também o dízimo, né? Cento e vinte, né? Também Eu pego do meu Vou deixar Tem lá? Eu pego do meu Tem um pouquinho lá? Eu vou receber Ah, tá Então beleza Eu já vou levar pra minha mãe já O que a gente faz, pessoal? Todo mês A gente recebe a aposentadoria dele Ele leva pra mamãe Ela guarda lá Bom dia Bom dia E aí, vô Viu? Você quer mandar uma agora? Hã? Quer tomar uma agora? Tomava O quê? Tira a máscara pra mim ver sua carinha, vai O que que foi que você falou? Eu tomava Você tomava? O que que você tomava? Uma Tomava uma? Geladinha? Ó Mas você falou assim pra mim ontem Você falou assim, ó Oito horas da manhã Eu quero você aqui Pra fazer o vídeo Ué Quer fazer o vídeo? Agora você já tá falando Que você quer eu oito horas da manhã aqui Pra tomar uma? Uma Mas pra mim Eu tô com certeza Você tá com sede? É É mesmo? Uma cervejinha? É Rapaz do céu Eu acho que eu vou te acompanhar Ó Acordou cedo Fez tudo o que tinha que fazer já Só que a gente esqueceu de uma coisa De ir lá comprar o presente da avó Depois você vai Eu não Não Olha aqui Quem vai comprar é você Não é eu Não Eu não sei comprar isso Oi? Eu não sei comprar nada 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 É Mas é você que tem que fazer lá o agradinho pra ela Você tá falando demais Ó Hoje É quarta-feira Quarta-feira hoje Hoje não tem jogo do Brasil pra comemorar Agora São Oito e meia da manhã Se Tá Ficou bravo Se acha certo? Hã? Ô Se acha certo? Tá certo Tá certo, né vô? Então vamos Vamos tomar uma comigo? Ai Você vai tomar uma então Seu velho Sapeca Se vai te alegrar Se vai deixar você bem Eita Só que ó Depois Depois nós vai comprar o presente da avó Eu não vou fazer isso aí Eu não sei fazer isso Fala com a sua mãe aí Eu te ajudo Eu te ajudo Não Você fala com a tua mãe Eu não vou fazer isso aí não De jeito maneira Não sei fazer Eu te ajudo Você compre essas coisas E vai você e a sua mãe Eu te ajudo Eu te ajudo Não, não vou Não vou Então tá bom, vô Fazer o quê? Você não vai Eu vou fazer o quê? Você não quer ir, vô? O que que eu vou poder fazer, vô? Então tá bom Ah, vai tomar uma na mesinha Que a gente ganhou aqui Opa Com certeza A gente vai tomar uma nessa mesinha aqui Pega aí Pega aí Pega aí Levanta Agora puxa Aí, ó Você viu que coisa prática? Prática, né? Meu Deus do céu Isso é a única coisa que tá partindo mesmo Olha aí Era o que tava faltando, hein? Olha lá, colocou até os pezinhos lá Ai, meu Vocês viram a alegria dele? Deixa eu pegar a cadeirinha aqui Tem uma cadeira também A cadeira do Vovó Nézio É É o boteco do Vovó Nézio Vocês acham que isso daqui não vai existir ainda? Esse boteco aqui, ó Vovó Nézio? Gente Vocês não Rapaz, vocês não sabem o que tá acontecendo A gente vai vender franquia do Boteco do Vovó Nézio pro Brasil todo É Não é brinquedo, não Não é brinquedo, não, hein Caneca gelada Não vai poder faltar No boteco do Vovó Nézio Uma canecona gelada mesmo Caprichada O que você tá fazendo, mano? Chope Rapaz Eu tô soprando, cara Não posso assoprar Cadê? Tinha uma Tinha uma ecobira aqui Acabou Tinha uma de setecentas Quatrocentas O que? O que? O que não é? Se o Vovó pode assoprar Fala o que? É, vai lá Fala pra lá Se o Vovó pode assoprar Ai, Vovó Nézio Esse menino é bom, hein Chama Ô, Vovó Mas hoje é quarta-feira Pode? Quarta-feira pode? O que? Tomar uma? Ixi Maria Ó Vovó As oito e meia da manhã Hã? Vovó As oito e meia da manhã É o horário certo? Ai, minha academia Não valeu de nada, né? Olha isso Que jeito, rapaz Sorte que é light, ó Light Ah, não Não é light, não É leaguer Diz que era light Pelo menos é light Olha isso Saúde Filha da puta Filha da puta Xinga, vô Xinga Faltou um aperitivo aqui na No barzinho do Vovó Nézio Aqui, meu Uma azeitoninha, hein Aí não tem? Não tem? Tem aquele pururuca Guilebão Guilebão Eu vou lá buscar pra você Uma pururuquinha Tá bom? É isso aí, gente Começou a quarta-feira, hein? Aqui no Boteco do Vovó Nézio É Pra todo o Brasil Do 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 Boteco do Vovó Nézio Cês não perdem por esperar, viu? E olha Vai ser um sucesso nacional, hein? Esse vovô vai tá estampado Para de gritar desse jeito, rapaz Pelo amor de Deus Para de gritar, velho Para de gritar, velho Nossa, tá gelada Tá gelada, gelada, gelada Ui Rapaz Do céu Nossa senhora Uma geladinha Mas gostosa Hum Ah, mano Que coisa gostosa Pós-academia, olha Duas horas na academia Malhando os grúcios Aí Ó, o dinheiro tá comigo, ó Eu sei Eu vou levar embora lá Pode deixar Minha mãe vai ver lá pro senhor Pode deixar IPTU Funerária E mais não sei o que Tá bom, vô Combinado Combinado Mas o papel da Tá duzentos Peraí Eu vou lá pegar Sua pururuca É isso aí, gente Ó que lugar gostosinho, ó Não é? Olha lá Ó a cena Você acha que agora Essa mesinha Ele não vai já Deixar no jeito? Ó que lugar gostoso Lugar maravilhoso Verde Cheio de prantas Bordos Ó Goiabinha Florzinha, né Vovó? Lindo, lindo, lindo Bom Pegar por Pururuquinha Bovô Que ele vai gostar Cabo do Péu Péu